Música Rio de Janeiro, estou agora reproduzindo você para a TV Web, canal C4 do Rio de Janeiro TV Ramã, Rio de Janeiro e para 99 países, inclusive Angola E o estúdio JBS Web C4 Violino da Pernambuco Mande um abraço para todos os internautas do Brasil e do Mundo Tudo de bom, seja bem-vindo ao Fecha do Pão de Reis, estou muito feliz Muito obrigado e deixo um abraço de todos os internautas do Brasil e do Mundo Hospital Silva, diretamente de cabeceira do espaço de Jane, é a boteca? Odeoca da Jane Odeoca da Jane Ae gente, um abraço Eu estou aqui com o Jane Estou beijando, estou beijando, atoreço Essa é a minha, 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 minha Ae Jane, Jane, me dê uma coisa aqui Essa tapioca de 29, de 29, você fez a partir de quanto? Eu sou tapioqueira, desde 99, eu vendei de porta em porta, de gote em gote, aí uma pessoa me chamou para roger a dar minha curso de manipulação do pote, aí eu disse, não tenho condição, aí eu disse, adeus, mas não, aí no terceiro não, eu disse para a pessoa, eu vou coer o pote, eu sou da tapioca, eu disse, só vou ter um desafio 2005, eu inventei, até hoje é um sucesso, muito procurado pelos turistas Aqui está o silva, direto da frente de cabeceira, aqui está a boteca da Jane, a da viogueira mais famosa do sertão para a janta Eu sou Eduardo de Cabaceiras, estou aqui no restaurante Bode Rock, a serviço do turismo Na festa do Bode Rei Na festa do Bode Rei É, tem a tradicional macaxeira, ao bode Manda um abraço para todos os internautas que estejam assistindo na TV do MC4 Manda um abraço para todos que estão assistindo na TV do MC4 Diretamente aqui do Bob Rock, de Tal Silva, apresentador do programa Debate Cultural, o Eduardo, proprietário aqui, nesse restaurante aqui, que está marcando a filha tudo E eu vou provar agora, viu, forte abraço Esse trabalho que você faz, é todo artesanal ou é industrial? Artesanal Artesanal Costura a mão E, no caso, você sozinho ou você tem mais pessoas que ajudam você? As 3 pessoas 3 pessoas Há quanto tempo você está nessa profissão? 2 anos Há 2 anos, não estou novio na profissão, quer dizer que aqui na cidade deve ter gente mais E você aprendeu com quem essa arte? Meu ex-patrão Seu ex-patrão Ah, você já foi com a cidade Foi com a Andrade Sandara Está certo Está vendendo bem na festa? Está bem Está satisfeito com essa festa do Bode? Muito E essas meninas lindas aqui são quem? Minha namorada e minha mulher Sua namorada e sua mãe O nome da mamãe? Ilma Ilma O nome da mamãe? Maíra